Vamos seguindo aqui da Cristi Car, nós estamos aqui com um projeto, essa aqui é um S10 0km, esse carro veio para cá para a gente fazer o envelopamento, com troca de cor no caso, o carro é branco, estamos fazendo aí em preto fosco, acetinado, e eu queria mostrar um detalhe para vocês aí, tem que fazer toda a desmontagem do carro, esse carro no caso é uma viatura, então tivemos que remover o giroflexo, e aqui, está vendo que foi feita toda a desmontagem do carro, vamos fazendo essa parte interna, vai dar o recorte aqui ainda, ali tem bastante coisa para montar ainda, vem o bumper dianteiro, giroflexo, aqui na traseira, já está montada as lanternas, mas foi todo desmontado, para-choques, além disso, estamos trocando isso, o filme, estamos aplicando, ele veio com a película mais clara, vamos aplicar uma outra película aí, estamos tirando o para-brisa, então, foi todo desmontado, para quê? Para fazer todo o acabamento interno, está vendo? Então a gente joga para dentro, vem fazendo todos esses acabamentos, justamente para não aparecer aí, as emendas, né, os cantinhos de porta, esse carro aqui está em média de uns 70% aplicado, nós acabamos de entregar agora mais duas viaturas também, fizemos uma Audi A4, que eu postei há pouco tempo aí, e uma BMW 320, tem envelopamento, depois de pronto, todo mundo fala, né, que é fácil, olha aí o trabalho que dá, mas, enquanto isso, nós vamos seguindo os trabalhos por aqui, vai seguindo o canal aí, que vocês vão ver o resultado final, tchau, tchau, tchau.